100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho